Bem-vinda de volta, lindeza. Obrigado, moço. Obrigado. E salve, men. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Lindeza e hoje a gente vai fazer um bagulho diferente. Eu nunca fiz isso daqui e a gente vai testar o quê? A gente vai comprar um fuscão. Eu acho que eu nem tenho fusca ainda. A gente vai comprar um fusca e vai fazer uma tunagem tentando fazer ele empinar de ré. Será que é possível essa brincadeira aí? Então vamos lá, mano. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou pedir pra vocês já deixar aquele likezão, já se inscrever no canal que tem vídeo todos os dias, meio-dia, tá? Tô trazendo diversos tipos de jogos aqui no volante e vamos que vamos. Aqui a gente já comprou um fusca. Não sei se esse é o fusca padrão, mano. Eu vou comprar um fuscão. Vamos fazer um fuscão muito... Mano, vamos pegar esse aqui, velho. Essa pintura ficou da hora, hein, velho. Eu queria fazer um bagulho meio brega. Vamos pegar esse bregão aqui mesmo. E não dá nada, velho. O que a gente vai fazer? Ó, pagamos 25 mil no carro. Eu nunca fiz isso, tá? Eu nunca fiz isso. Não sei se é possível fazer um carro da ré. Eu quero fazer aquele carro do Toretto que se... Que você acelera e ele empina. Você entendeu? Mas ainda eu tô fazendo uns testes aí. Vamos ver como que vai ser. E agora nosso objetivo é fazer um bagulho fora da caixinha. Tá bom? Então a gente já comprou o carro. A gente vai aprimorar isso daqui. Qual que eu acho que é a base disso daqui, né, mano? Eu acho que é a base de a gente tacar ali motor, né, mano? Qual que é o motor do Fusquinha? Mano, eu vou tacar o motor de avião nesse carro aqui, brother. Deixa eu ver. É, 200, 300 cavalos, velho. Mano. É, o maiorzão que tem é E300 cavalos, né, mano? Tá, beleza, mano. O carro ficou com 700 cavalos. Meu Deus do céu. Mano, isso aqui merece seu like, velho. De verdade. De verdade, verdadeira, velho. O likezão merece muito, mano. Vamos andar com esse carro aqui. Vamos ver como que tá essa bomba. Calma. Ó, ó. Ó, filho de uma rapariga. Não bate em mim, não, mano. Não bate em mim, não, filho de uma rapariga. Deixa eu baixar esse som aqui. O som do jogo tá muito alto, né, velho? Ó, a gente já consegue ver o seguinte. Se a gente dá uma acelerada no carro... Pô, da metade terceira também, né, velho? Se a gente dá uma aceleradinha aqui, ó... Eita, cara! Calma lá, calma lá. É, só deu a objetiva não. O bagulho é pra dar. Ó, dá pra chamar no grau, hein, mano. Dá pra chamar, velho. Beleza, beleza, mano. Vamos apertar Start aqui. A gente vem em carro e vem tunagem de carro. Não, se eu fizer cinco segundos com o carro assim... Mano, cara, que da hora. Ó, se eu for correndo e frear... Não vai dar, né? Mano, como que isso aqui... Mano, até... Na minha cabeça aqui, velho. E eu acho que ia dar certo. Oh, shit, bro. Não, tá da hora, velho. Tá divertido. Mas eu não sei... Vamos fazer uma corrida, mano. Depois, né, tenta fuçar, mano. A nossa ideia... Era tentar fazer um fusca de ré. Depois, né, vai, mano. Se não der pra fazer um fusca, ela faz um golzinho quadrado. Ou... Ou a gente... Gostou da minha buzina? Que é meu aniversário, né, paizão? Bora lá. Na verdade, foi meu aniversário ontem. Mano, pra nós sair aqui, foi embaçado. Reseta, reseta. Não, calma lá. Aí, ó. Vai pipocando devagar, mano. Se eu virar acelerando, ele capota, velho. Então eu tenho que virar soltando um acelerador. E não posso virar muito. Mano, mas o fusca não tá pegando o quê? 400, velho? Mas não vira, hein? Olha lá, ó. É o que eu tô falando. Eu tenho que dar só um... Ai, 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 virou. Rodei. Mano, o lado bom é que ele é meio estável, né, velho? Ele, tipo, dá uma capotada e ele cai reto ainda, filho. A segunda vez que eu capoto o fusca e ele cai de boa. Ele só dá um 360. Eu acho que se a gente pegar uma rampa dá pra fazer umas manobras legal. Eita, cara. Esqueça, mano. Bora lá. Eu acho que agora já deu pra pegar um pouco do jeito do carro, velho. Mas eu acho que não vai conseguir finalizar, não, mano. Eu acho que não vai conseguir finalizar. Olha, dificulta. Ó. Até ele. Vamos bater nesse cara aqui, safado, sem vergonha. Eu tô com muito medo de virar. Mano, eu só tô encostando no volante. Olha lá o que eu falei do fusca. Mano, eu não vou nem tentar, velho. Mano, eu queria muito chamar no ground, né, velho? Calma. Mas eu queria manter no grau, velho. Eu tenho medo até de virar nesse carro aqui. Porque é papo reto, ó. Vou tentar fazer uma curva mais acentuada, ó. Calma. Calma, ali na frente vai ter uma curva, mano. Eu não queria fazer na corrida, porque eu sei que ele vai capotar. Mas, por exemplo, numa curva dessa aqui, onde eu só tenho que virar o volante aqui, ó. Porra, ele virou bem, hein? Que isso? Meu fuscão é bom e eu não sei? Aí ele pula, ó. Caralho, velho. Que fuscão engraçado, mano. Que fico. Não, eu vim fazer uma ideia engraçada dele. Dá pra puxar até um... Dá pra puxar até uns drift, mano. Meu Deus. Ó, play aí, ó. Brau. Nossa, foi muito quase, velho. Foi muito quase, mano. Obrigado, mano. Vozão, mano. Vozão se inscreveu no canal, mano. Seja muito bem-vindo, campeão. E aí, rapaziada. Faz igual o Vozão fez aí. Já se inscreve também. Já faz a boa do dia. Cara, eu vou tentar fazer esse highlightzinho, mano. A gente vai reto de terceirinha. Segunda. Terceira. Puxa o Face de mão. Vira. Sai de primeira. Empinando. Olha aí, ó. Aí ia ficar da hora. Ó, vamos tentar capotar o carro aqui, ó. Vamos ver essa rampa aqui, mano. Ó, quanto que esse busca pega, né? Vem. Dá ali. Porra. Aí, ô. Rampei legal, hein. E aí, ó.